Senhoras e senhores, a próxima palestra é o desafio à gestão de pessoas, por que é tão difícil mudar? O objetivo da palestra é discutir, a partir da perspectiva da psicologia e da neurociência, as relações humanas no ambiente, organizacional, observando em especial nossa dificuldade em lidar com as mudanças, o que parece ser um contrassenso, se pensarmos que vivemos em um mundo em constante mutação. Bom, para dar andamento a esta palestra, nós teremos um âncora que é técnico sênior da Fundap, com atuação na área de planejamento e avaliação de políticas públicas. É mestre e doutor em psicologia social pela PUC São Paulo. Foi dirigente da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e da Escola Nacional de Administração Pública. Gostaria de convidar para vir ao palco Luiz Antônio Palma e Silva. Como palestrante, teremos Pedro Calabres. Pedro Calabres é sócio-diretor da Neurovox, consultoria especializada em comportamento humano. É professor titular da graduação e pós-graduação da ESPM, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, FIA USP, FEA USP e UNIFESP. É pesquisador filiado ao Laboratório de Neurociências da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP. Sua especialidade é comportamento e tomada de decisão. Gostaria de convidar Pedro Calabres Furtado para compor a mesa. Passo a palavra agora ao Luiz Antônio, que vai conduzir essa sequência de discussões. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite feito pela Secretaria de Gestão Pública e a Fundap, a qual me filio há muitos anos, por essa oportunidade de discutir um tema tão importante, que é a mudança num tempo de incessantes mudanças. O quanto essas mudanças nos afetam, o quanto elas exigem de cada um de nós, ao mesmo tempo autonomia, ao mesmo tempo fidelidade. Então, é um momento muito interessante, como o apresentador disse, e veremos pela palavra do professor Calabres, um momento de contradições. Se exige muito da sua criatividade, da sua autonomia, ao mesmo tempo as instituições passam por crises, crises de identidade, de qualificação, de recursos, dificuldades de recursos de todas as naturezas. Então, é muito desafiador. Vamos ouvir, então, as palavras do professor Calabres e, em seguida, faremos um diálogo entre o público e algumas questões que eu possa levantar. Professor, por favor. Bom dia a todos. Eu estudo o cérebro humano. É isso que eu faço. Eu dedico a minha vida a estudar o cérebro. Eu gostaria que você parasse por um segundo para entender o que isso implica. O cérebro é composto de uma célula que a gente chama de neurônio. Em cada cérebro humano, nós temos aí em torno de 100 bilhões de neurônios. Em cada cérebro. E cada neurônio faz, em média, de mil a 10 mil conexões com outros neurônios. Quando você calcula o número de combinações possíveis entre neurônios em um cérebro humano, você chega num número que hoje a gente sabe que é maior do que o número de átomos no universo conhecido. Então, em um cérebro apenas. Gostaria que você imaginasse, então, a magnitude da complexidade de você estudar esse órgão. E também de quão maravilhoso é. Se você está agora me olhando e me ouvindo, é porque seu cérebro está funcionando direitinho. Se você está me entendendo, é porque ele está funcionando direitinho. E eu sou pesquisador de uma escola de medicina. E lá, frequentemente, a gente vê o cérebro quando ele deixa de funcionar. Então, a gente deveria ser muito agradecido todos os dias por ele funcionar bem. Porque as operações de funcionamento do cérebro, elas são tão complexas que deveriam fazer com que a gente fosse um pouquinho mais humilde e agradecido. Só de estar aqui, conseguindo ouvir, enxergar e viver. E o que eu estudo especificamente no cérebro é o processo de tomada de decisão. Nós tomamos decisão o tempo inteiro. E, quando você pensa no cérebro e como ele funciona, o cérebro tem estruturas que são peças-chave em determinados sistemas. Por exemplo, o sistema visual tem uma peça-chave que fica aqui atrás, nos lobos occipitais. E nós sabemos que uma das peças-chave de funcionamento do cérebro para a tomada de decisão é uma estrutura que fica aqui, imediatamente atrás da sua testa, chamada córtex pré-frontal. Você tem que entender, então, que o córtex pré-frontal tem por função regular uma série de coisas. E uma delas é essa nossa capacidade de tomar decisão, de pensar no futuro. Por exemplo, o que você vai fazer da sua carreira daqui para frente? O que você vai mudar daqui para frente na sua trajetória profissional? Então, o córtex pré-frontal está altamente envolvido exatamente nesse tipo de processo. Então, ele está envolvido, inclusive, na sua capacidade de, por exemplo, ser responsável a respeito do seu futuro. Exemplo disso é que você entende bem do seu córtex pré-frontal. Você não sabia, mas você entende. Porque você altera seu córtex pré-frontal de vez em quando. Por exemplo, quando você bebe álcool. O álcool é uma substância inibidora. Ele vai inibir o funcionamento dos seus neurônios. É como se os neurônios começassem a funcionar em uma frequência menor. E aí, então, você fica alarmado e acha estranho. Porque você diz, Ô Pedro, como assim inibir? A última coisa que eu fico quando eu bebo é inibido. Pelo contrário. Fico desinibido. É porque a primeira estrutura do seu cérebro que será inibida quando você bebe o álcool é o córtex pré-frontal. E é ele que é responsável por você, por exemplo, frear seus impulsos. Se você algum dia conseguiu seguir uma dieta, o seu pré-frontal conseguiu frear suas emoções e seus desejos. Se você já sentiu vontade de algum dia trair um namorado ou namorada e você falou, não, não vou. É porque o seu pré-frontal segurou seus impulsos. E aí, quando você bebe, você inibe o seu pré-frontal. É como se você soltasse as rédeas do seu autocontrole. É por isso que quando você bebe, você briga com muito mais facilidade. É por isso que quando você bebe, você vai para a balada e fica com pessoas de qualidade estética duvidosa. Quem nunca, né? E é por isso que no dia seguinte você fica com ressaca moral. Porque o que é a ressaca moral? É o seu pré-frontal voltando a funcionar e avaliando o que você fez com ele meio desligada. Aí bate aquele arrependimento. Quer ver a ressaca moral passar? Toma duas tequilas. A ressaca moral passa na hora. E a ressaca real piora. Então, por que estou falando isso? Por que no fim das contas, quando a gente fala do cérebro, gente, estamos falando daquilo que nos constitui enquanto seres humanos? Daquilo que produz a nossa realidade? Por exemplo, eu vou pedir para vocês, imagino que todos sejam relativamente conhecidos, e se não for, melhor ainda, dê a mão para a pessoa do lado, por favor. E eu quero que você observe o que você está sentindo. O que você está sentindo? Vergonha? Carinho? Tesão? Tenho apenas uma pergunta. Tenho apenas uma pergunta a você. Você está sentindo a mão da pessoa do lado, sim ou não? Sim. Não, não está. O que você está sentindo é a sua mão, sendo apertada pelo outro. Você não está sentindo a mão da outra pessoa, por quê? É fisiologicamente impossível você sentir a mão da outra pessoa. Se eu tiver aqui na minha mochila um anestésico poderoso e eu injetar no seu braço, você continua sentindo a mão da pessoa? Não. Então você está sentindo a sua, você não está sentindo a da pessoa. Se quiser desdar a mão, pode desdar. Se estiver gostoso, pode continuar. Você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Nunca. É impossível. Porque os seus nervos no cérebro, eles não conseguem se conectar no cérebro de outra pessoa. Você sente o que o seu corpo permite que você sinta. Se algum de vocês já fez uma cirurgia onde você teve anestesia geral, você deve se lembrar que o mundo desligou. Se você já desmaiou, você deve ter percebido que o mundo desligou. Porque parcialmente, provisoriamente, efetivamente, a máquina que produz a realidade, ela foi desligada. Então isso é interessante, porque você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Aliás, para os homens aqui do auditório, você já sabe. Quando a sua esposa ou namorada virar para você e falar assim, você não sabe como eu me sinto? Agora você já sabe a resposta. Não sei mesmo. Seria necessário que meus nervos estivessem ligados ao seu cérebro para que eu soubesse. Então, como eu não sei, não temos que discutir. Aí você apanha e dorme na rua. E isso tem uma implicação seríssima para a questão da vida. Por quê? Porque se você só sente o que o teu cérebro produz e nunca vai sentir o que o outro produz, isso significa que nós todos, eu e vocês, nós somos bichos relativamente egocêntricos. Ego, em latim, é eu. Então nós somos muito centrados em nós mesmos. A gente tende a achar que as outras pessoas pensam como a gente pensa. A gente tende a achar, inclusive, que as outras pessoas deveriam pensar como a gente pensa. E o nosso tema aqui é o desafio e a dificuldade da mudança. Uma das primeiras razões, e maiores talvez, de por que é tão difícil mudar, é porque é muito difícil você, efetivamente, realmente se colocar no lugar de outra pessoa. Por quê? Primeiro que literalmente não dá. Mas mesmo as tentativas mais fortes que nós temos de tentar se colocar no lugar do outro, é, na verdade, o seu cérebro, o seu mundo, tentando se adaptar ou fazer alguma relação com o mundo do outro. Agora, apesar disso, é possível, sim, mudar. Mas uma pergunta que eu sempre faço às pessoas é, o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas costuma me responder comportamento. Parece que a crença, ela é difícil de se mudar. E aí, quando você me responde, então, que é mais fácil mudar um comportamento do que uma crença, eu te pergunto, o que é mais fácil? Você começar a dieta agora ou você crer piamente que vai começar a semana que vem? E aí você viu que você muda a crença com uma facilidade enorme. As crenças, elas são facilmente mudadas quando é difícil agir de fato. Nós temos uma tendência natural à inércia. Gastar pouca energia, isso é uma característica típica da nossa espécie. Gastar energia não é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Você já deve ter visto como é difícil, por exemplo, levantar do sofá e ir para a academia. É muito mais gostoso ficar em casa assistindo novela, comendo pizza. Se você é daquelas pessoas que gostam de ir para a academia, você é meio esquisito, né? Eu não te entendo. Porque a maioria não gosta. Gastar energia, gastar energia é uma coisa que nós não gostamos muito. E isso significa que mudar comportamento é difícil, porque mudar comportamento é gastar energia para pensar, para avaliar a própria vida, para avaliar a própria carreira. E, evidentemente, para dar um passo, fazer alguma coisa, que é o que mais gasta energia e é o que mais as pessoas acabam detestando. O fato, então, é que a gente tem um cérebro que tem uma dificuldade enorme para a mudança de comportamento. E o que ele faz é esse processo de auto-engano interessante, onde você muda a crença para que você não desestabilize a sua mente. Imagina que a mente, a nossa mente, a nossa vida psicológica, ela é como um computador, que tem várias pastinhas, igual o Windows. Imagina que, numa dessas pastinhas, você tem lá o seu namoro. Suponha que você namora. Você tem lá uma pasta namoro. Eu vou te dar um exemplo, então. Eu tenho alunos de 18 anos de idade, que, quando eles namoram, o que eles fazem? Eles viram uns para os outros e falam assim, Amor, você me ama? Eu amo. Para sempre. Para sempre. Olha, acho que a gente não precisa ser Platão nem Aristóteles para avaliar racionalmente essa afirmação e perceber que está errado. No mundo de hoje, com 18 anos de idade, recém entrado na faculdade, você namorar para sempre é impossível. Ou, pelo menos, muito pouco provável. Aí eu te pergunto, por que, então, que eles afirmam que eu te amo para sempre? Então, vamos voltar ao exemplo. Você tem várias pastinhas no seu cérebro, como se fosse um computador, e uma delas é namoro. Essa pasta, quando você está lá três meses de namoro, a paixão, não é nem, sabe, é paixão mesmo. A gente entende hoje, na neurociência, a paixão como um estado de demência temporária com duração média de 12 a 18 meses. Você já deve ter percebido isso. Quando você fica apaixonado, você fica meio demente. Aí você toma aquelas decisões péssimas. Por exemplo, tatuar o nome da sua namorada na sua nádega esquerda. Não é boa ideia. Tomar decisão demente não rola, porque o teu pré-frontal está inibido quando você está muito apaixonado. E aí o que acontece? Você tem uma pastinha lá, namoro. E dentro daquela pastinha no seu cérebro, namoro, só tem coisa boa. A euforia, a alegria, todas aquelas coisas gostosas da paixão. Imagina que sua namorada vira, então, e fala, amor, você me ama? Amo, para sempre. Olha, acho que, baseado na média aritmética simples dos meus seis últimos namoros, nosso namoro deve durar mais três meses com a margem de erro de um. Você percebe que não é agradável? É você adicionar uma informação na pasta que ela desestabiliza, ela é contrária, ela é dissonante àquilo que está lá dentro da pasta. A pasta só tem coisa maravilhosa. Você adiciona uma coisa ruim, você desestabiliza. Nosso cérebro não gosta dessa desestabilização. Então ele tem um mecanismo que ele vira para a pessoa, então, nesse caso, e diz, te amo para sempre. E você genuinamente acredita nisso. É o mesmo mecanismo de quando você está lá, no final do ano, fazendo promessa de fim de ano. Sabe, você está na praia da Enseada, no Guarujá, bebendo sidra cerezera. Quem nunca? E aí você vira e fala, este ano eu vou. X, não importa. A única certeza, talvez, que você tenha é que você não vai. Só que quando a gente olha para o futuro e começa a crer que no futuro a gente vai mudar, a gente é super racional. Agora, quando o presente chega, aí a irracionalidade toma conta de nós. Nós, ao contrário do que queria Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Sartre, e tantos desses filósofos aí maravilhosos, nós não somos um animal predominantemente racional. Isso é uma coisa que a gente sabe há muito tempo dentro da neurociência. Nosso comportamento é relativamente irracional. A racionalidade é uma possibilidade, mas, na maioria do tempo, não é ela que está regendo o nosso comportamento. Então, nós tendemos a comportamentos que são muito automáticos, comportamentos que são não muito bem pensados. É só você tentar perceber como foi a sua manhã hoje. Você acorda, coloca o seu pé na pantufa, no chinelo, levanta, vai, escova o dente, vai, faz teu café, etc., vai, entra no carro, vai para o trabalho. Será que você estava plenamente consciente, racional de tudo aquilo que você estava fazendo? Não. Foi automático, sabe? Você vai num modo super automático. E esses padrões de comportamento automáticos, nós chamamos de hábitos. E o hábito é muito eficiente. Porque o hábito faz com que a gente adote comportamentos padronizados, sem gastar tanta energia e sem perder tanto tempo. O hábito é muito agradável. E mudar significa quebrar hábitos. E quebrar hábitos é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque quando você vai quebrar o hábito, aí vem o teu auto-engano. E aí, em vez de mudar de fato, você diz, vou mudar ano que vem, vou mudar semana que vem, vou começar a dieta semana que vem, esse é meu último cigarro. E essas promessas de futuro, elas parecem ser racionais, mas elas não são. Porque elas nos impedem um pouco de mudar agora, onde importa, que é o nosso presente. E com tudo isso, é claro, nós temos implicações seríssimas para a questão de gestão de pessoas e para dentro de uma empresa. Porque as pessoas dentro das empresas, elas também têm hábitos. Elas estão há muito tempo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Isso é agradável, porque é automático e gasta pouca energia. e mudar acaba sendo uma dificuldade, acaba gastando energia, acaba sendo desagradável, de alguma maneira. E aí, com isso, você tem uma situação que ela é delicada. Uma tendência enorme que nós temos de nos enganar. E olha, o auto-engano, ele é tão mais poderoso, quanto mais difícil efetivamente for mudar a situação. Quer ver um exemplo disso? É a diferença entre você ficar com uma pessoa na balada e você estar casado há 10 anos. Imagina uma das moças aqui do auditório. Você encontra um rapaz na balada. Aí você entra na balada, olha, o sujeito parece ser interessante, um sujeito bonitão. Aí você deseja o corpo dele. Ele se aproxima de você, sorri. Vocês começam a conversar. Ele parece ser uma pessoa, além de bela, ele parece ser uma pessoa efetivamente bacana, engraçada, divertida. Apesar disso, naquele breve momento, não parece ser uma pessoa muito estúpida. E aí você decide ficar com ele. Você decide. Já decidiu. Só está esperando a oportunidade. Mas num belo momento da conversa de vocês, eis que esse rapaz, olhando nos seus olhos, ele enfia o dedo no próprio nariz. Ele tira um negócio do nariz do tamanho de uma azeitona preta. E ele guarda no bolso da camisa. Nesse momento, o que você faz é... Então, vou no banheiro e já volto, tá? E você some. Modus operandi, padrão da mulher na balada. É fácil mudar. Na balada é fácil mudar. É fácil você levantar e ir embora. Agora, imagina que você está casada há 10 anos. Você está lá na mesa do lanche da tarde, comendo um misto quente, tomando actívia. E aí, o seu marido, casado há 10 anos, já tem dois filhos. Apartamento de vocês está no nome dos dois, sabe? Aí, o seu marido, no meio do lanche, ele enfia o dedo no próprio nariz. Fica cavucando lá. Tira um negócio do tamanho de uma azeitona preta, limpa na camisa. O que você faz? Você vira e fala, então, vou sair, já volto, levanta, vai embora e nunca mais volta? Não. Não. Você fala, ai, amor, que nojo, não encosta no pão? Entendeu que é muito mais fácil mudar uma situação corriqueira? Agora, quando você vai dificultando a mudança, quando a situação vai ficando mais estável, o casamento de 10 anos é um perfeito exemplo disso, quando as mudanças costumam ser um pouquinho mais difíceis, naturalmente, aí vem o auto-engano. Aí vem o processo de você começar a aceitar certas coisas que você não aceitaria. Quando você está 10 anos casado, você tolera coisas do seu parceiro ou parceira que você não tolerava quando você estava solteiro. Por quê? Porque o auto-engano é assim, ele funciona com maior eficiência quando é difícil mudar a situação. Quanto mais difícil é mudar a situação. E existem situações que elas são muito difíceis de mudar, especialmente na vida profissional. Situações onde, às vezes, o teu time, o teu equipe, o teu chefe, diz, olha, é impossível. E, é claro, o impossível faz com que você desenvolva um auto-engano fantástico a respeito da situação. E aí, nesse processo de auto-engano, o ser humano, ele adora apontar o dedo para fora. A culpa, então, é a culpa do meu chefe, a culpa é do governo, a culpa é do clima, a culpa é da seca, a culpa é do meu irmão, a culpa é da minha família, a culpa é do meu filho, a culpa é sempre fora de si. Apontar dedos e culpados é uma coisa que a gente adora fazer. Por quê? Porque quando você aponta um culpado, você tira a culpa de si próprio. Você tira o peso de si próprio, que é, no fim das contas, o peso de você ser um agente de mudança. Então, nesse sentido, havemos de entender como é que a gente faz para mudar. Já que a gente tem uma tendência tão natural a permanecer do mesmo jeito, já que a gente tem um auto-engano que ele naturalmente faz com que a gente permaneça do mesmo jeito, como a gente faz, de fato, para mudar, para mudar nosso comportamento. Porque isso é essencial. Se você está do mesmo jeito que você estava no passado, se você não mudou teu comportamento, você só pode ter uma garantia. No mínimo, no mínimo, é claro, na melhor das hipóteses, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Agora, se o mundo mudar um pouquinho, você pode estar ferrado. Porque se você não se adapta, se você não consegue se atualizar, o mundo está mudando. O mundo está mudando. Agora, como é que a gente entende o hábito e como é que a gente faz para tentar mudar o hábito? Nós sabemos hoje, por uma série de estudos, que todo hábito, ele tem três grandes dimensões. A dimensão mais óbvia do hábito é a dimensão do comportamento. É aquele comportamento automático, padrão, que você repete sem gastar energia. Agora, esse comportamento, ele sempre gera uma recompensa. Todo comportamento de hábito, ele tem uma recompensa. e não só isso, antes do comportamento, você sempre tem um gatilho. É algo que te leva ao comportamento. Te dou um exemplo meu. Eu trabalho bastante, então eu geralmente saio de casa seis horas da manhã, volto às onze, onze e meia da noite. Então, você deve saber que manter uma alimentação saudável é uma coisa difícil numa cidade como São Paulo, ainda mais quando você trabalha muito. E o que acontecia muito comigo? Eu chegava em casa às onze e meia da noite exausto, podre de cansado. Abria a porta da sala do meu apartamento, fechava, trancava, largava a minha mochila ali mesmo e a primeira coisa que eu fazia era despencar no sofá. Despencava no sofá. Nessa hora, vinha o cansaço do dia inteiro sobre mim e a fome. A fome batia. Eu estava deitado no sofá, exausto, puxo o celular, ligo para a pizzaria, pede a pizza. A pizza chega rapidinho, aí você come cinco pedaços hoje e três amanhã. Não é muito saudável fazer isso. E eu comecei a fazer isso três, quatro vezes por semana. Qual que é a recompensa desse hábito? É óbvio. Pizza é gostoso, pizza é barato, pizza chega rápido e não dá trabalho. Aí eu comecei a ficar mal, comecei a ficar mal. Suando óleo, aquela coisa horrível. Acordava mal, não tinha fôlego para subir um lance de escada. Estava começando, engordei 12 quilos. Aí eu falei, bom, preciso mudar esse hábito. Como que você faz para mudar o hábito? Eu já digo aqui uma dica a vocês. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Nesse meu caso, o que eu fiz? Eu comecei a examinar todo o meu processo. Chegar em casa exausto, largar minha mochila, desmontar no sofá, puxar o celular, ligar para a pizzaria. Aí eu comecei a perceber que o grande gatilho desse meu comportamento, pedir pizza, era deitar no sofá. Era despencar no sofá. E aí eu comecei a mudar. Como? Chego em casa, isso faço até hoje, deixo minha mochila onde está, não despenco no sofá, vou até a cozinha, abro a geladeira e monto um prato de comida um pouco mais saudável. Aí, com a comida saudável na mão, eu despenco no sofá. O que eu fiz? Eu bloqueei o gatilho que me levava a ligar para a pizzaria. Desde então, já recuperei, já estou com uma saúde muito melhor e repito isso há muito tempo. Já tenho muito tempo fazendo isso. Esse é um perfeito exemplo de como você deve atacar seus hábitos para você promover mudança. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva aquilo que você quer mudar? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Por favor, senão a vida perde a graça. Se você acha que não tem que mudar mais nada é porque ou você é Deus ou você é perfeito de alguma outra forma. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe, bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em dois dias, em um dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas e se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. agora, se você continuar mudando as tuas crenças em vez de mudar os teus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês então é encontre o gatilho, adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. ele acaba se tornando automático, ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Quanto mais energia você tiver que gastar para esse comportamento, mais difícil vai ser você efetivamente adotá-lo enquanto hábito. Mas é perfeitamente possível. E a grande questão aqui é o mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo vai seguir e você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. As folhas caem no outono, o céu é azul e não importa, você pode chorar o que você quiser. Se você ficar muito bravo, muito triste agora porque o céu é azul, não vai mudar. Para para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o seu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar o seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil. você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. O mundo não está nem aí para a gente. No entanto, a gente pode controlar, sim, alguma coisinha nele que é o nosso comportamento. E olha, se a gente é insignificante, a gente também é especial. porque você teve a oportunidade dada por Deus a você de existir. E olha, concorda comigo que tem muito mais coisa que não existe do que coisa que existe? Então, só de existir isso já é um privilégio. Isso já te torna especial. Se é para você viver a vida aqui meio como gado, sem parar para refletir, sendo tocado até o matadouro, sem se desenvolver, sem mudar, sem aprender, a vida perde todo o seu sabor, perde toda a sua graça. Você poderia muito bem ser um cabrito. Já viu um cabrito, cara a cara? Eu tenho uma certeza minha, pessoal, que cabrito não tem ambição. Não tem. Você não olha para um cabrito e fala, mas, coitado, ele escolheu aquele caminho lá dois anos atrás, onde ele veio parar? Pelo amor de Deus. Você sabe que o cabrito que está ali só é aquele, não tem outra possibilidade. Agora, você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança, significa inovar. Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar é em vez de você. Porque, volto a falar, você não tem controle sobre o mundo, você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje é que você assuma as rédeas da sua vida. tem gente que vive no banco de passageiro como se estivesse tomando um táxi e a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista. Assumir a responsabilidade sobre a mudança, sobre a vida, para quê? Para que, daqui a algumas décadas, quando você estiver lá na frente, velhinho, você olhe para trás e você não tem o sentimento de arrependimento. Do tipo, putz, como eu queria ter feito aquilo. Como eu queria ter mudado. é muito melhor que você chegue lá na frente e diga, bom, pelo menos eu tentei. E, com sorte, você não só tentou, você realmente conseguiu. E você pode ter certeza, não existe ninguém nesse mundo que teve sucesso que não enfrentou crise, que não enfrentou dificuldade, que não enfrentou aquele mundo que parece impossível de mudar, foi lá com o peito aberto, fez alguma coisa e efetivamente conquistou um mundo melhor. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua e de mais ninguém. Chegam no seu aniversário e dizem assim, feliz aniversário, mais um ano de vida. Está errado. É menos um ano de vida. Aí você fala, pô, palestrante macabro, o cara vai me deprimir aqui. Não, de forma alguma. Eu quero é te animar, porque a partir do momento que você percebe que cada ano é um ano a menos, você começa a perceber que cada ano é um investimento, que cada ano é você investindo uma coisa que não volta que é o seu tempo e eu espero que tentando colher alguma coisa melhor. Então, que você levante, que você mude, que você valorize, que você entenda que esse investimento é o investimento mais precioso que existe. E eu tenho certeza que se o ser humano tivesse essa consciência, a consciência de que um dia vai acabar que estamos aqui num certo passeio, você ia aproveitar mais esse passeio. Eu acho que toda mesquinharia, toda pequenez, todo problema do ser humano seria resolvido se ele tivesse essa consciência o tempo inteiro. Se ele tivesse a consciência de que cada momento pode ser o último. Tem gente que fala, viva cada momento como se ele fosse o último. Aí é uma porcaria de conselho, porque vamos concordar, você não estaria aqui me assistindo se esse fosse o último momento. De forma alguma. Mas aproveite cada momento como se ele pudesse ser o último. Saboreia, saboreia a vida. Saboreia o abraço que você pode dar nos seus parentes, na sua esposa, no seu esposo, porque pode ser o último. Valoriza isso porque cada instante poderia ser o último. E nesse sentido, a vida começa a tomar um sabor maior. Você para de ficar preocupado com risco no carro. Você para de ficar brigando no trânsito porque o sujeito te cortou na frente. aí você desce, o vidro começa a xingar o sujeito. Quando você tem a plena consciência de que cada segundo seu é precioso, não volta e é um investimento, você começa a valorizar aquilo que há de melhor na vida. E para cada um de vocês é diferente. O bom para mim não precisa ser bom para vocês. E para melhorar a vida, no fim das contas, é só mudando, levantando a bunda da cadeira e efetivamente fazendo alguma coisa. Espero então que tenha valido a pena esse pequeno momento que tivemos aqui e que vocês saiam dessa palestra pessoas um pouquinho melhores e mudadas do que vocês entraram. Muito obrigado, gente. Agora a gente vai bater um papo aqui. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, professor. E pelas palmas é possível perceber que as suas emulações foram, de fato, bastante tocantes. E ao debatedor cabe um papel um pouco chato, porque é necessário levantar algumas questões e, por exemplo, nas citações, me ocorreu aqui pela, digamos assim, vindo pela minha matriz teórica, que é a psicanálise, a psicanálise social, política, em que nós não concebemos um homem, um sujeito centrado, mas um sujeito dividido, me ocorreu uma frase do Samuel Beckett, que ele diz fracassar. fracassar mais e fracassar melhor, que é a antítese de tudo que o professor falou. E a gente tem essa vontade também, a gente tem isso dentro de nós também. Então, essa responsabilidade que a ciência põe para o indivíduo, passando o homem pelo buraco da fechadura e do outro lado sai uma humanidade um pouco mais simplificada, objetiva, capaz de ter um controle absoluto de si, é, de certa forma, um esquema também, que nos ajuda a nos posicionar no mundo. Mas é um esquema, porque nós temos também a outra dimensão. temos também as marcas da cultura, da sociedade, da nossa formação, e todos são elementos que também são estruturantes e determinantes. Temos os nossos traumas, as nossas escolhas acertadas, as nossas escolhas erráticas. Então, muitas vezes, essas considerações que são possíveis, são necessárias, assim, de que é preciso vontade, é preciso esperança, é preciso otimismo e tudo se transforma a partir de mim mesmo, é necessária, mas é insuficiente. Porque é necessário também uma utopia, um coletivo, uma percepção histórica da transformação e da mudança e da resistência. Mudar não é fácil, mudar significa, muitas vezes, uma posição, assumir uma posição de antagonismo, que é extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Você se expõe ao julgamento do outro, à repressão, à indignação, então, as questões trazidas pelo professor, eu acrescentaria essas, para que, de fato, a gente possa se perceber também como sujeito histórico, e não ficarmos com esse peso sobre nós mesmos, de que nós, se quisermos, mudamos o mundo. Essa é uma potência, mas é uma potência como potencialidade, e que pode se realizar num conjunto, num processo histórico, com condições motivadoras, e aí nós falamos aqui, a nossa fala, recursos humanos, gestão de pessoas, organizações, o quanto as organizações, hoje, trazem, oferecem, essas possibilidades, de você, de fato, protagonizar mudanças. Eu percebo muito mais no mundo de hoje como se todos dentro de uma organização já tivessem um script pré-definido. Está muito mais para isso do que espaço criativo de transformação. Na gestão pública, na administração pública, então, como o direito público, aquele que você só faz o que a lei determina, no mundo de incessante mudança, como o professor assinalou muitas vezes, e que de fato ocorre, nós estamos travados. Nós estamos muito travados. Então, talvez essa seja uma das primeiras e necessárias revoluções, não só de mudar o indivíduo, mas mudar a configuração das instituições e, no caso do setor público, desamarrar, 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 desprender. soltar e pensar em mecanismos de responsabilidade diferentes do que nós temos hoje. Esse é um grande desafio. Bom, só... Complementando aí o que o professor Luiz falou, lembrando, eu não falei que a gente pode mudar o mundo, pelo contrário, o que eu disse é que a gente pode mudar o nosso comportamento. O mundo, pelo contrário, o mundo, ele está à revelia de variáveis tão incontroláveis a nós que, se você ficar muito preocupado em mudar o mundo inteiro, você tem a promessa de frustração para o fim da sua vida. Então, essa é a questão, o olhar individual. Agora, não interpretemos aqui que o conhecimento neurocientífico, ele de alguma maneira diz que o ser humano é indivíduo puro e isolado, de forma alguma. A gente sabe que hoje a maior prioridade do cérebro humano é pensar sobre outras pessoas. É só você parar para perceber aí quantos por cento dos teus pensamentos diários são sobre outras pessoas. E você acabou de perceber que a imensa maioria é pensamento sobre outras pessoas. E, portanto, o nosso cérebro é um cérebro social. Ele está o tempo inteiro integrado com outros indivíduos, mas, apesar disso, ele ainda é um cérebro que não está diretamente conectado com outros e que gera um certo egocentrismo exacerbado por um fator que ele é histórico-cultural, que é uma enorme individualização da vida que nós temos hoje em dia. A gente vive numa sociedade especialmente ocidental onde as pessoas são cada vez mais indivíduo e menos grupo e menos comunidade e menos coletivo. Então, muitas vezes, talvez você ache que você está lá trabalhando por si só, mas você está em time. E se o teu time dentro da tua organização ele não desempenha, você acaba não desempenhando. Você saber que o convívio ele é absolutamente natural para a espécie humana. E quanto melhor você convive, melhor você, no fim das contas, traz resultado para si próprio. Agora, esse processo histórico, econômico, inclusive, de individualização, ele faz com que as pessoas percam o respaldo do outro. E perder o respaldo do outro é uma coisa super perigosa, porque o outro, no fim das contas, é uma das nossas maiores garantias de conforto, de alegria. Se você pergunta para mim, Pedro, qual é a principal variável para a felicidade das pessoas? Eu te digo sem nenhum medo, porque décadas de estudos em psicologia, neurociência e uma série de outros campos demonstram isso. A principal variável para a tua felicidade é a qualidade das suas relações. Qualidade, não quantidade. Não adiantei 3 mil amigos no Face. Isso aí não importa. É a qualidade das suas relações, principal variável para a tua felicidade. Então, não interpretemos aqui o que foi dito como um enaltecimento da individualização, mas apenas um exercício de autoconhecimento para que você seja capaz de mudar a única coisa que efetivamente está sob o teu controle, que é o seu comportamento. E se todo mundo fizer um pouquinho, aí quem sabe o mundo efetivamente muda. Mas você não tem que se preocupar com o mundo. Você tem que se preocupar com aquilo que está sobre o teu controle. porque se você fizer isso, aí talvez o mundo efetivamente ele chegue em algum lugar. Senão a gente fica crendo. Senão a gente fica com grandes ideais que não se tornam realidade efetivamente. A coisa mais comum que você vê por aí é essas ideias maravilhosas que quando elas chegam na realidade, elas não efetivamente concretizam o que era desejado. Muito bom, professor. Temos aqui algumas perguntas do auditório que eu quero trazer. Bom, a primeira vem um pouco sobre as observações que eu fiz também e o professor já fez algumas considerações, mas eu volto a fazê-la. Como mudar o coletivo apenas mudando a si mesmo? Dá para responder isso de uma maneira muito simples. A gente tem que ter objetivo, a gente tem que ter desafio. As pessoas podem perguntar aí umas para as outras. O estresse é uma coisa que faz mal? Você sabe o que faz. Todo mundo sabe o que faz. Problemas cardiovasculares, problemas imunológicos, problemas psiquiátricos. O estresse é um grande problema do mundo atual. Agora, será que a ausência total de estresse é uma coisa boa? E hoje a gente sabe que não necessariamente. Porque existe um tipo de estresse que é o estresse na medida correta que ele nos motiva. E a gente chama esse tipo de estresse de desafio. Você deve concordar comigo que todo desafio ele é levemente estressante. Mas o desafio ele é necessário ao engajamento. O que a gente entende hoje como engajamento dentro da psicologia? O engajamento é uma atividade que ela te oferece um desafio que esteja em linha com as suas competências. Quando você tem desafios que estão em linha com as suas competências, você se torna engajado, motivado. Se o desafio ele for grande demais para as suas competências, você estressa. Aí é o estresse ruim. A ansiedade e por aí vai. Agora, se o desafio ele for pequeno demais para as suas competências, aí você fica entediado. Aí você fica desmotivado. Então, você como gestor de um time de pessoas, você tem que fazer o quê? Saber que você precisa oferecer desafios aos seus colaboradores. E esses desafios eles têm que ser adequados às competências de cada um. porque as competências elas mudam muito entre os indivíduos. Quando você oferecer ao indivíduo desafios que estejam em linha com as competências dele, ele vai estar mais engajado e motivado a efetivamente mudar. Então, essa é uma das boas formas de você, enquanto gestor de pessoas, promover a mudança que vai ser no nível individual porque cada um tem suas competências, cada um tem sua vida, cada um tem aí o seu mundo. Mas, quando você recebe desafios que eles estão em linha com a tua competência, você engaja, você efetivamente gasta a tua energia para fazer acontecer. Agora, o que acontece na maioria das vezes é uma distribuição errada do desafio. Grande demais para a competência, pequeno demais para a competência, aí você tem ansiedade, estresse ou então desmotivação e tédio. É muito difícil você conhecer as competências das pessoas que trabalham com você e é por isso que algum conhecimento de psicologia todo gestor tinha que ter. Não precisa ser um psicólogo formado, não precisa ser um cientista psicológico nem um neurocientista, mas que você pelo menos conheça bem como funciona o comportamento e a mente das pessoas que trabalham com você. Porque se você fizer isso, você vai ingerir o time com muito mais eficiência e aquele grande objetivo de todos, ele vai ser alcançado com maior velocidade. Essa pergunta foi feita pelo Ivan Rufino, professor presente aqui. Agora temos uma pergunta aqui bastante interessante da Silvia, que diz o seguinte, quebrar hábitos, embora que energeticamente desgastante, é benéfico. Como ou qual a sua sugestão de introduzir essa quebra de hábitos numa organização com a maioria dos funcionários com idade acima dos 50 anos? Olha, tem gente que acha que chegou numa certa idade e já não precisa mais mudar. Então, por favor, vai ali na funerária, compra o caixão e vai dormir lá dentro, porque se você acha que não precisa mais mudar só porque você passou de certa idade, é porque você acha que você está pronto, acabou a vida, está pronto, está pronto, vamos embora, não tem mais por que ficar aqui. Todo mundo tem que entender que a mudança é benéfica e não importa a sua idade. Vamos concordar que hoje, quando você acordou, você é a versão mais nova de você mesmo, seja você com 50 anos ou você com 20. E, portanto, se hoje você é a versão mais nova de si próprio, eis aí a oportunidade para você de mudar, de inovar, de fazer diferente, de aprender. Tenho certeza que você tem coisas para aprender. É impossível você saber tudo. Impossível. Se você tem coisas para aprender, você tem coisa para mudar. Então, acho que é uma questão de autoconhecimento. Se você já tem uma idade mais avançada, você deve olhar e tentar perceber o que você não sabe ainda, o que você tem aí para aprender, o que você tem para mudar, e da mesma maneira, aliás, melhor ainda, porque você já é uma pessoa mais experiente, já viveu, já tem um repertório maior para que você se conheça e saiba quais são os obstáculos e como você lida com eles, eu diria que para pessoas mais velhas deveria ser ainda mais fácil. Por quê? Porque a experiência, ela traz, no fim das contas, a oportunidade de você fazer coisas de uma maneira muito mais eficiente. Agora, infelizmente, às vezes, é o contrário que acontece. Quanto mais velha a pessoa fica, mais difícil é ela efetivamente mudar. Por quê? Por conta de um egocentrismo gigante de achar que porque você está mais velho, você está pronto. Você está mais velho, você não precisa mudar. E não é bem assim. Eu acho que o sabor da vida é a mudança, é o desenvolvimento, é a aprendizagem. E a gente não pode perder nunca esse sabor da vida. Por quê? E te digo aí uma questão de saúde. Quanto mais você mantiver teu cérebro ativo, aprendendo, etc., mais tarde, você vai mandar doença como Alzheimer e esse tipo de coisa. Então, é uma questão que vai, em primeiro lugar, numa esfera bem humana de desenvolvimento e outra numa esfera de saúde. Mantenha-se ativo, mudando, aprendendo, fazendo mais coisas. Porque eu te garanto que isso vai fazer com que você viva mais e melhor. Bem, eu vou emendar uma pergunta aqui, minha, feita pela Isabel, que, por outro lado, também, uma pergunta corporativista, eu tenho mais de 50 anos, por outro lado, a juventude também, ela está posta de uma, está exposta, nesse mundo, a uma manipulação, a um pré-direcionamento, uma impregnação de desejos, vontades e ilusões, que torna muitas vezes o jovem também obtuso, teimoso, e muito mais resistente ainda à mudança, a pensar fora daquelas caixinhas. Então, e o jovem, ou quem tem mais de 50 anos, um e outro, são tão velhos quanto a humanidade. É só uma questão de contingência biológica. Então, eu queria que fizesse algumas considerações também sobre isso, porque acho que o determinante nas possibilidades de mudança e de ambientes motivacionais para a transformação, a resistência não necessariamente está naquele que é mais velho, como você já disse. Concordo, concordo muito. Eu sou professor já, vou fazer 10 anos de universidade, então, recebo alunos ali em torno dos 18 a 20 anos de idade, e o que eu venho percebendo, e muitos de vocês já devem ter notado, é que a gente vem aí com uma geração de jovens que têm coisas muito interessantes, então, eles têm potencialidades incríveis, do ponto de vista de como eles lidam com a informação, do ponto de vista de como eles conseguem interagir com vários tipos de informação diferentes de maneira simultânea, mas, ao mesmo tempo, a gente vem, em determinadas parcelas da sociedade, com uma juventude que ela é muito teimosa, como o Luiz bem disse, pessoas que são muito mimadas, pessoas que se acham demasiado especiais, que acreditam que são efetivamente ali a cerejinha do mundo, que acham que o mundo é uma bolha onde tudo é rosa feupudo e que tudo está ali ao seu favor, que tudo está ali para você, e não é bem assim que funciona, esse egocentrismo do jovem, muitas vezes, é um fator de dificuldade da mudança dentro do jovem, faz parecer assim, que se você olha para o discurso típico, faz parecer que o jovem é efetivamente quem muda mais e por aí vai, mas muitas vezes por conta de um fator que é um fator cultural efetivamente hoje em dia, a gente tem uma juventude muito mimada e esse é um problema de educação, mais nada, esse é um problema que ele vem da família, ele é carregado para o ensino, seja ele fundamental ou médio, e hoje na universidade, nós professores estamos executando papéis que na verdade eram papéis que deveriam ser da família, deveriam ser de uma instância anterior, porque o que ocorre muito hoje em dia é que por conta dessa velocidade intensa, os pais, a família, etc., delegam a educação dos filhos para terceiros, sejam eles quais forem, e um desses terceiros é a escola, é a universidade, então a gente teria como sociedade que repensar um pouco a educação desses nossos jovens para justamente fazer com que eles se tornem adultos mais inteligentes do ponto de vista social e do ponto de vista emocional, com um autoconhecimento maior, com um pouco mais de humildade, entendendo que sim, todos somos especiais naquele sentido que eu falei, mas que acima de tudo somos relativamente insignificantes e temos que ter um respeito à mudança, um respeito a quanto o mundo ele é maior e ele é mais forte do que nós, mas acredito que, resumidamente, é uma questão efetivamente de educação. Muito bom, professor. A propósito, agora sim, uma questão da Isabel Macarenko, que vem de acordo com as últimas observações do professor e põe da seguinte maneira a questão. Nossas experiências formam nossas crenças ou nossas crenças definem nossas experiências? Essa é a pergunta que não tem resposta. Na verdade, a resposta é os dois. Então, nossas experiências definem certas crenças e, ao mesmo tempo, a gente vive em sociedade e a sociedade enfia certas crenças na nossa cabeça. E aí, o que acontece? As crenças acabam definindo também as nossas experiências e o nosso comportamento. Quer ver um exemplo disso? A forma como a gente lida com o nosso corpo. Você pega, por exemplo, hoje um certo ideal de corpo que ele é estampado nas capas de revista. Então, você tem uma revista nova com aquele corpo que não existe, que fique claro, aquele corpo não existe, ele é irreal. aquele é um corpo construído em Photoshop, aquele é um corpo de uma pessoa frequentemente anorexica e com problema de saúde. E aí, dizem pra você que esse é o corpo saudável. E aí, é claro, criam manuaizinhos. Na revista nova é perfeita, ela te diz como você tem que viver. Ela diz assim, 99 maneiras de conquistar um homem. Aliás, eu acho super engraçado. 99? Deve ter umas duas assim, sabe? Exagerando, né? E aí, e aí você acredita nisso. E aí você acredita nisso. E aí você passa a pautar a tua experiência de corpo baseado numa crença derivada de uma sociedade que enfia pelas tuas ventas um certo tipo de corpo estereotipado. E dizem pra você que esse é o corpo que você tem que perseguir. E olha, não tome aqui, não me tome aqui como uma pessoa que tá aqui olhando só pro lado feminino, não, porque hoje em dia a gente tem a versão masculina da revista nova. Uma revista chamada Men's Health. Não sei se você já viu. É uma espécie de revista Cláudio. E é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que aí direcionado pro homem. E aí impõe a você a crença de que esse tipo de corpo aí coloca um cara lá que claramente ele toma anabolizante esteroide, o sujeito tem 4% de gordura corpórea que é um negócio que faz mal pra saúde e o nome da revista é Men's Health, é a saúde do homem. Sabe esse contrassenso? Então, muitas das crenças que a gente tem elas são enfiadas a nós pela sociedade. E cabe a nós justamente criticar, encontrar linhas de fuga pra construir uma sociedade melhor, porque quando essas crenças como por exemplo a do corpo elas são enfiadas na nossa cabeça, a gente começa a achar que aquilo é o normal e que quem tá fora daquilo é anormal. A gente começa a marginalizar pessoas que não tem aquele corpo que na essência é um corpo doente e irreal porque é construído no computador e a gente vive uma sociedade sem cabimento, é uma era do absurdo onde as pessoas buscam corpos que não existem, que não são saudáveis achando que eles são possíveis e que são saudáveis. E é claro, isso não é só com o corpo, isso é com o trabalho, isso é com a família, isso é com a forma como você lida consigo mesmo, como você se cuida, como você evolui, como você se desenvolve, tudo, no fim das contas, tem uma série de crenças que já são colocadas na nossa cabeça. Mas é claro, ao longo das nossas experiências de vida a gente vai formando novas crenças, então é como se fosse um feedback constante, uma retroalimentação onde as suas crenças definem experiências e as experiências definem suas crenças e aí a gente vai formando a nossa identidade. De minha parte, quero agradecer as palavras do professor Pedro Calabres, o incentivo, a percepção, a análise, as provocações e as emulações feitas aqui e deixo um grito do poeta Drummond, Drummondiano, para a gente encerrar que é assim, ó futuro, nós te criaremos. E deixo também o último instante para o professor as suas palavras. Bom, em primeiro lugar, um enorme sentimento de agradecimento. A gente sabe que a vida ela é feita de experiências, às vezes negativas, às vezes positivas. Infelizmente, as experiências negativas elas acabam chamando mais a nossa atenção e aí às vezes você vai dormir porque aconteceu uma coisinha ruim no seu dia, você vai dormir pensando naquela coisa. A gente tem um exercício em psicologia positiva onde a gente tenta reverter isso. É mais ou menos assim. Mais ou menos não, é literalmente assim. Você faz o seguinte, compra um caderno ou então um diário ou qualquer coisa em que você consiga efetivamente colocar para fora. e aí todos os dias antes de dormir escreve nesse caderno três coisas boas que aconteceram no dia. Três coisas boas e ao lado você escreve por que elas aconteceram. Ok? Não precisa ser algo mirabolante nasceu meu neto, porque teu neto não nasce todo dia. Pode ser simples. Pode ser simples. Então, sua esposa trouxe seu sorvete favorito voltando do trabalho hoje. E aí, por que do lado? Porque minha esposa lembra de mim mesmo estressado após um dia de trabalho nas coisas pequenas do dia a dia. Se você fizer isso todos os dias durante um mês, eu prometo a você porque a gente tem estudos científicos a respeito disso, isso não é invenção de guru, que depois de um mês fazendo isso todos os dias, você vai começar a fazer uma coisa muito interessante, que é treinar teu cérebro a olhar um pouco para as coisas positivas e não só para as coisas negativas. É óbvio que vai ter coisa negativa, vai ter luto, vai ter perda. Os livros de autoajuda às vezes dizem para você eliminar a palavra não, eliminar a palavra derrota. Isso não existe, a gente vai sofrer derrota, fracasso, vai ouvir não, às vezes muito mais do que sim, mas é importante que você veja que tem sim no meio, que tem alegria e coisa boa no meio. Se você fizer esse pequeno exercício, você vai treinar um pouco o seu cérebro a começar a olhar para o mundo de uma maneira mais positiva. E eu novamente agradeço aqui a oportunidade e garanto a vocês que hoje quando eu estiver lá em casa escrevendo as minhas três coisas, uma delas vai ter sido a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.